Eu achei que é um bocado sempre a mesma coisa. Duas Tazags. Acho que está em novos jogos. Como é que metem? Eu acho um bocado. O Twilight é um bocado mais. Como é que metem mais? Duas Tazags. Não tem. 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 Olha, esta é a ordem. Olha, o melhor... Há muito pessoal que não tem troco. E cada um vai lá pagar individualmente. E eles façam lá o troco. Sim, é melhor. Vai pagar individualmente. Como é esse? 1135. Vai-se lá pagar individualmente. Pouca gente tem troco. Se não, você não é de hoje. Off-Life 3. German, temos penda de não estar aqui. Estás a ver? Ó. Esta é a tua manada. Volta a porta ali. Da G-man. Da G-man, madapaca. Da G-man. Só deve cantar. Olha ali. Tiger Boy. Tiger Boy. Se tu conseguiste meter esta página a mexer os lábios, Tiger Boy, eu dou-te um prémio. Eu acho que ele já meteu. Não, da página. Tirá-te daqui. O Tiger Boy vai mexer os lábios a melhor. Não sei o que é. Super Mario, resta um tipo 4. Epa, aí não tem um diabo, mas... Legend of Zelda Ocarina Hortão. Em primeiro. Mas olha, o Ocarina... Eu estou a dar com esta sacubação de uma delas. Esta lista é uma merda. Não sei dizer que já estou a dar com esta 5x3. Hein? Eu estou a dar com esta sacubação.